Oi, boa tarde, sou Beatriz Gonzalez, sou estudante de moda, faço negócios da moda na Imbi Morumbi. Tô participando hoje do São Paulo Fashion Week, já vim aqui algumas vezes e hoje eu escolhi esse look. Escolhi um pouco do couro, que tá na minha saia, que ele tá bem alto, as cores desse inverno e do verão também, que é amarelo, optei pelo jeans, que é uma coisa um pouco mais básica e tá pra quebrar um pouco o sofisticado que é do couro. A inspiração do desfile da Patrícia Mota, a gente cria uma mulher muito real. Então é tipo uma mulher com cabelo super bem cuidado, super escovado, sem muito produto, escovado, chapeado, com uma risca na lateral e pra deixar um ar sexy na passarela. Então é um cabelo real. Você pode fazer esse cabelo pra uma festa, pra um coquetel, pro dia a dia. E na maquiagem, a gente cria uma mulher também com uma pele super bem feita, super hidratada, super bem cuidada. E o foco maior da maquiagem são os cílios esportistas. Eu acho que toda mulher com cílios fica poderosa, fica sexo, fica bonita. Não tem erro. Acho que cílios e rímel, uma pele bem feita, iluminada, uma cor de boca meio nude, e você vai estar com certeza pronta pra qualquer ocasião, pra um casamento, um coquetel, um desfile, uma festa. Então é isso. Pro desfile da Patrícia Mota, a gente inspirou nessa mulher real. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Meu nome é Patrícia, eu tô lançando agora a minha coleção aqui no São Paulo Fashion Week, que tô estreando nessa estação. A minha inspiração foi a molécula de gelo. A coleção tá um mix, assim, do clássico com o esportivo, trazendo um resultado bem atemporal. A mulher, Patrícia Mota, que eu inspiro, é uma mulher que valoriza a vida, que curte os momentos. Por isso que eu tô apresentando na passarela vários momentos da mulher que pode ser usado com os modelos de couro que foram desenhados. Uma mulher feliz, que sabe viver a vida curtindo os bons momentos. Música Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti